Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo dessa vez para falar sobre dois produtinhos que eu utilizei no meu cabelo Sim, usei uma vez só, mas vim contar os resultados para vocês Na Beauty Fair a gente recebeu da Haskell, não Haskell, não pronuncio de uma maneira Algumas amostrinhas, tá? São amostrinhas muito boas, vai dar para usar mais vezes, tá? Mas eu usei só uma para poder vir mostrar aqui para vocês Meu cabelo é bem grande, bem volumoso, então vai muito produto Eu acredito que o 60ml de shampoo dê para fazer duas lavagens no meu cabelo, né? Porque a gente lava a primeira vez, a gente água lava a segunda Então um vidrinho de 60ml vai dar para duas vezes E uma máscara de 50g também vai fazer duas hidratações no meu cabelo Mas eu fiz a primeira para mostrar o produto para vocês antes de fazer a segunda Então vamos começar por esse, veio bastante produtinho na lata Mas eu vou começar por esse shampoo aqui, ó É um shampoozinho da Cavalo Forte, né? É uma linha deles, Cavalo Forte Tem biotina, pantenol e queratina Biotina, pantenol e queratina Ele dá força, brilho e ajuda no crescimento É sem sal, com pH de 5,5 testado dermatologicamente, ó Gente, esse shampoo eu não conhecia, assim Ainda não tinha visto, não tinha usado E quando eu abri esse shampoo, falei assim Shampoo, pelo cheiro, shampoo gostoso Quando eu coloquei esse shampoo na mão Sabe aquela sensação de Não acredito que o shampoo é assim Eu vou mostrar para vocês Vou colocar um pouquinho aqui E sim, gente O shampoo, ele é brilhante Eu não sei se a minha câmera vai pegar o brilho dele Ele é um brilho muito, mas muito, mas muito lindo Uma sugestão para arrasco Eu sei que eu sou meio enxerida, né? Mas se você arrasca com esse vídeo Faz uma embapagem transparente para esse shampoo Porque merece, gente A embalagem preta é bonita, é chique, sim Mas se você ver o produto, como ele é realmente, ó Que ele é brilhante Que ele tem tipo de uma purpurina Só que não fica no cabelo, tá, gente? Não vai ficar com purpurina no cabelo Com purpurina aí no corpo, né? Nada disso É um brilhozinho que se dissolve Mas, gente, ele é muito Mas ele é muito Ele é muito lindo, esse shampoo Eu acho que ele merecia uma embalagem Assim, transparente, sabe? Para todo mundo ver Porque ele é muito lindo Ele é um shampoo assim que você... Eu compraria Lógico que a marca maravilhosa O shampoo é muito bom Mas eu compraria só pela beleza Só para ter um vidro com esse produto dentro no meu banheiro Porque, assim, esse brilho dele é incrível Eu compraria um vidro de shampoo Não usaria, mas só para deixar no meu banheiro, sabe? Então eu acho que ele é muito bonito Ele merecia uma embalagemzinha transparente Bom, minha opinião, né? Que a Bel tem a sua Mas a embalagem preta também é bem chique, bem bonita Mas o brilho do produto A beleza do produto Não mostra aqui, então As pessoas podem ver aí E falar assim Poxa, é um shampoo normal Quando você vai ver um shampoo lindo, maravilhoso Que merece um destaque todo especial O shampoo é muito cheiroso Eu gostei muito do cheiro Ele tem um cheiro muito agradável Um cheiro de perfume Mas não é aquele cheiro forte, enjoativo Que você passa no cabelo e nunca mais sai Não, é um cheiro bem gostoso Um cheiro de banho Mas um perfume de banho, assim Muito, 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 muito bom Gostei muito desse shampoo Vai dar pra usar mais uma vez E usei também essa máscara de hidratação Que ela é da linha de mandioca Uma máscara de mandioca Que auxilia no crescimento pra cabelos opacos Achei a embalagem também bem boa São umas miniaturas muito bonitinhas Vai dar pra fazer mais uma hidratação no meu cabelo Ela tem uns pontinhos na máscara Que eu gostei Achei bem diferente Ela tem uns pontinhos pretinhos, assim Bem cheirosa Uma máscara muito, 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 muito cheirosa também Deixa o cabelo super molinho Você passa o cabelo daquela derretida, assim Super gostosa no banho Deixa eu pegar um pincel aqui Pra mostrar a consistência da máscara pra vocês Ó, ela não é uma máscara líquida Ó, uma mascarazinha bem consistente Ó, tô balançando aqui Ó, precisa até de um pouquinho de força Muito, 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 muito cheirosa Deixou meu cabelo super bonito Meu cabelo Eu não passei nem finalizador Não passei nada Só lavei com o shampoo Da Cavalo Forte Usei essa máscara de mandioca E depois eu sequei Fiz a chapinha normal Tá, ó Ainda prendi pra ir pro curso, ó Meu cabelo tá bonitão Não desbotou A gente fica sentindo muito com o shampoo Que geralmente o shampoo desbota muito o meu cabelo Ele não desbotou, tá? Eu não senti que ele soltou muita tinta, não Acho que ele segurou legal a tinta Ó, tá bem soltinho Bem macio Cheiroso Bem cheiroso no meu cabelo, ó Eu gostei muito, 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 muito Desse shampoo e dessa máscara Vou comprar a edição grande, né? Tamanho full size mesmo Porque é muito, muito bom e muito cheiroso O produto muito bom O tempo de ação dele é um pouquinho Eu achei um pouquinho demorado Porque 15 minutos você tem que deixar essa máscara de mandioca no cabelo Então 15 minutos eu acho um tempinho um pouco mais demorado Pra você fazer um banho Eu gosto de produtos que eu passo e já enxago Mas eu deixei 5 minutinhos no meu cabelo Vou falar a verdade Eu não deixei os 15 Porque eu não tive tempo pra deixar 15 minutos E, gente, ó O cabelo tá super hidratado Super sedoso Se eu tivesse deixado os 15 minutos Realmente o resultado seria ainda melhor Mas, ó O cabelo tá soltinho A minha mão entra e sai do cabelo, ó Eu passei pouquíssimas vezes a chapinha Pra não queimar Tô evitando ficar torrando ele na chapinha Então eu achei que ficou muito, muito, muito bom Deu uma boa baixada, assim, no volume Deu uma hidratada legal E é isso Espero que eu consiga comprar a linha inteira A linha maior E vou testar os outros produtinhos da Haskell Pra contar pra vocês Depois eu vou trazendo resenhas novas aí pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu joinha Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo